29 anos e visa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Bora, bora rapaziada, bora iniciar mais um videozinho pro canal, seja bem vindo aí, já deixa seu like, curte, compartilha com os amigos. E aí rapaziada, no video anterior eu falei pra vocês que eu ia soldar o para-brisa do caminhão, é uma técnica que quando você toma uma pedrada, alguma coisa assim, o pessoal faz um furinho, injeta um líquido e coloca uma luz ultravioleta, deixa um prazo de ela esquentar, aí o para-brisa tá soldado. Aquele lugar ali que foi soldado não quebra mais, por exemplo, deu uma rachadura, né? Com o tempo a sojadura vai abrindo, né? E a partir do momento que você solda, não abre mais. E rapaziada, eu fui ali no rapaz pra soldar, pra vocês ver como é que é a coisa, eu fiquei até com vergonha. Tem um mês, meus amigos, um mês e pouco, eu tô vindo só no patinete, aí das últimas vezes que a gente veio nesse caminhão aqui, é uma coisa super rápida pra fazer. O rapaz já tinha soldado pra nós, e eu esqueci. Olha, irmãozinho. Passou no vídeo, meu velho. Olha, eu mostro pra vocês ali. Ó, esse trinquinho aí, ó, tá vendo? É, tomou uma pedrada. Como foi feita a solda, não, não abre mais. Por exemplo, olha o rachadinho, um lado pro outro, pra cima, pra baixo. Então ali tá soldado, eles fazem um furo de dentro pra fora, de fora pra dentro. Só que esse remédiozinho aí. Coloca a lâmpada ultravioleta, deixa esquentar e tá soldado. Então, já tomei vários, dá dó de minha também. Tive uma pedrada aqui na última viagem, mandei. O voo desse rapaz aqui, tipo, trocinho de soldado, que é o Tadeu. É isso então, velho. Vamos botar em busca do QTH de sossego, né? Lembrando aí que dia 26 do 10 agora, é o resultado da ação da nossa Fiorino. Tá acabando. E pode ser sua. O link tá na descrição do vídeo, ou no meu Instagram. Ou só digitar no Google também, botar um prêmio. Pra quem compra mais números, ganha um iPhone 13 ou 4K no Pix. Falou, galera? Tá se jogando. É isso mesmo, Betão. Botou certinho. E lembrando aí, galera, que quem for o ganhador, se quiser ir no evento do GFM em Uberlândia, que é dia 4, dia 5, dia 6 de novembro, eu vou estar pagando todas as despesas com acompanhante. Pra você estar vindo, pra você estar ficando no hotel e tudo mais, e indo embora. Tudo por minha conta, pra gente estar fazendo a entrega da Fiorino ali no evento do GFM. Então, bora se jogar com o buscador Pai de Minas. Chegar lá pegar a Fiorina, né, meu, velho? Porque amanhã tem mais corre. Olha, rapaziada! Bora se jogar, né? Chegamos aqui, bora pegar a Fiorina. Eita, carro doido! Semana que vem vai ser você, hein? Acredita. Vai ser o dono desse carro aqui, hein? Só ganha quem joga. Ar-condicionado. Rádio Amador. Ó. Rádio Amador. Deixa eu ver essa conversa pro Teta aqui, veja. Ô, Teta! Tá com o rádio desligado. Eu que desliguei o rádio lá. Olha aí. Fiorina colocou buzina de caminhão também. Porque eu tenho expensão ar, né? Então puxa do galo ali. Só que arrebentou a... Colocou da mangueirinha muito fraca, arrebentou. Semana que vem eu vou colocar a Nola de novo. Pra ficar nos 30. Eita, cê, né? Tô cabouço. Tô ativista. É porque é melhor, mas foi feita com muito carinho. O detalhe mesmo. O cara que me conhece sabe que eu sou nojento. É igual isso aqui, ó. É doido, sou. É uma vibe diferenciada. Só que a gente tá aqui num lugar que sabe. Olha aí. Eita, vintola doida do Brasil. Eita, vintola doida do Brasil. Eita, vintola doida do Brasil. Eita, vintola do Brasil. Eita, vintola do Brasil. Eita, vintola do Brasil. Pensar eu vou passar pra lá onde não fazer isso aqui. Perfect. Perfect. Eita, vintola do Brasil. Eita, vintola do Brasil. Eita, vintola do Brasil. Essa fiorina tem boca não. Meu, cara senta aqui, ele se joga pra frente aqui. Descalço, viu, galera. Tem que ser sempre descalço. A de meia. Um pouquinho prega mesmo, galera Ah, rapaziada, Choquinho chegou aqui hoje, já vai carregar Chegou ontem, aí vai carregar e aí tá dando grau aqui na carreta aqui Proibia de passar lá no tal de Iago Polimentos lá, lavações lá na Bahia lá Que você até é doido, aí o cara chegou só com notinha Caminhão tudo sujo, só com notinha O mesmo editor do canal meu é o editor do Choquinho, hein, galera Nossa amiga Andrei, coloca seu arroba aí, Andrei Pra o pessoal começar a te seguir já aí, ó Proibido de passar lá no tal do Iago, lavações lá A norma da empresa lá É, ó, chega só notinha pro padrão Eita, carrão doido Ó Bora Tá aí, galera, olha o presente que eu ganhei do meu amigo Diego Choquinho 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 011, galera Youtuber, né Deixa eu trabalhar pro seu pagão, tem que gastar É E aí galera, quem não for inscrito pro canal dele aí, já se inscreve agora Olha lá Tira aquela pampa de lá pra eu sair Vou tirar Aí rapaziada, ó Últimos dois dias pra participar Resultado já é quarta-feira agora, dia 26 do 10 Às sete e meia da noite no meu Instagram, hein Arroba Henrique Bocão Gefirma 011, vai Vai ser sua, hein Acredito Aí Suspensão A Gradinha diferenciada, cor única Única do Brasil Farol, máscara negra Toda forrada por dentro e sonzeira Link na descrição do vídeo Se joga Vai ser sua, acredito Esse carro aqui não tem boca não, viu galera E lembrando Vou falar pra vocês agora mesmo ali, né Pra que tiver mais de boa Se joga, hein Últimos dois dias então Quarta-feira você pode ganhar esse carro aqui Ao teto As tochas É isso aí galera Boa sorte pra geral que tá participando Fala aí rapaziada Galera, então é isso aí É Resultado da nossa Fiorino já vai ser agora dia 26 do 10 Lembrando aí que a gente entrega em qualquer lugar do Brasil Eu vou entregar só depois do evento do GFM Que é dia 4, dia 5 e dia 6 De novembro agora É que eu quero estar levando ela no evento E eu adiantei esse resultado até Pra você que ganhar Que vai ser um seguidor do Instagram Ou algum inscrito aqui do canal Eu tava querendo fazer a entrega dela no evento do GFM Mas vai da escolha da pessoa Se a pessoa quiser tá vindo no evento do GFM Pode tá vindo trazendo um acompanhante Que eu pago todas as despesas de qualquer lugar do Brasil, hein Pra tá buscando a Fiorina aqui no evento do GFM Hotel, despesa de vim, despesa de ir embora, tudo Falou galera, então é isso aí Pra você que não garantiu o seu númerozinho Já pega o link aqui na descrição do vídeo E já garanta logo Que alguém vai ganhar Quarta-feira alguém vai amanhecer com sorte, hein E esse alguém pode ser você Falou galera, então é isso aí E todo mundo aí convidado Pro nosso evento de Uberlândia 4, 5 e 6 de novembro Falou galera Boa sorte pra cada um que tá participando aí Da ação Da nossa Fiorina E também tô fazendo uma de um iPhone 14 Que nem eu não tenho iPhone 14 Tô fazendo uma pra vocês aí É... Tá lá no meu Instagram Então pessoal que não for Seguidor meu no meu Instagram Já corre lá iPhone aí Comprando vários números aí A promoção sai até 50 centavos cada número, hein Baratinho Falou, turma Então é isso aí Boa sorte pra geral Quarta-feira Você pode tá recebendo Uma ligação minha Chamada de vídeo Falando que você ganhou A nossa Fiorina Tamo junto